Grande galera, Magno com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar mais um item que eu encontrei o código aqui no Don't Start Together Beta Eu ando fuçando um pouco no console e aí eu acabei descobrindo mais uma coisa bem legal E vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão como vai funcionar a rede de pesca aqui no Beta Além disso, nós vamos voltar aí com a nossa sessão de testes E nessa sessão de testes nós vamos descobrir aí se o porquinho, será que o porquinho ganha os buffs das comidinhas do Arly? Hum, vamos descobrir isso hein E por último eu vou fechar esse vídeo falando sobre as últimas 6 receitas do Arly que eu ainda não falei E dar algumas dicas de como você vai poder fazer essas receitas mais facilmente E também como que você vai poder aproveitar aí os benefícios da sua receita, certo? Mas antes de eu começar falando sobre o novo item do Don't Start Together Beta Eu queria só mandar um recado aqui, na verdade fazer um agradecimento formal A mais dois novos membros do canal que são o Alan Kardec e ao Denis Hildo Meninos, muito obrigado pela força, valeu demais o patrocínio Vocês sabem que ajuda muito o canal e eu fico muito grato com a ajuda e todo o apoio, tá? Muito obrigado mesmo pessoal Mas vamos lá então pessoal, vocês devem estar loucos para saber a respeito do novo item, né? Que eu descobri aqui E se você colocar o comando seguivo, né? E o phishing net Você vai ser capaz de pegar esse itemzinho que eu estou aqui na mão Que é a rede de pesca, tá? Vocês lembram que no vídeo de ontem eu tinha falado a respeito dessa rede de pesca Mas eu não tinha percebido, não tinha encontrado qual que era o código dela E o código dela é esse aqui Quando ela fica em cima do barco, ela vai ter esse aspecto aqui Você vê que é uma rede bem grande, né? Uma rede bem diferente E quando o player pega ela na mão, por enquanto ela está com essa carinha aqui, tá? Você vê que o desenho dela ainda está bem rústico Principalmente quando o Wilson puxa a rede da água Você vai ver que ele fica meio bugado Mas é porque como eu disse, ele ainda está em fase de implementação Então vai ficar meio feinho mesmo Para você poder usar a rede Ah, isso aqui também pessoal Eu que coloquei, tá? Deixa eu só tirar aqui da mão Se vocês quiserem spawnar isso aqui para ver no seu mapa também Ele chama NHLV Group, certo? E aí é só você clicar em algum lugar, por exemplo, assim, ó Que você vai conseguir criar também o cardomizinho dos NHLVs aqui Só que novamente, só está a imagem por enquanto, ele não está funcionando Porque quando eu jogo a rede de pesca, por exemplo, ó Aqui assim, tá? Ela vem, volta e ela... Ó, a semente veio? Ó, sério? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o negócio Ah, ela está funcionando Nossa, espera aí Eu fui surpreendido Porque eu não esperava isso Então olha pessoal, aparentemente Está funcionando, tá? E eu não sabia Eu pensei que na verdade ele estava só com animação Porque eu joguei aqui no cardume de NHLV E não pegou nada Mas com o item de verdade A rede de pesca já está puxando os itens Então, muito interessante Vocês podem ver que a imagem, né? O desenho dela quando nos volta Essa parte verde está bem feio Porque provavelmente eles só colocaram isso Para poder fazer uma animação inicial Eu acho que eles devem mudar isso Porque está um verde esquisito para caramba, né? Para você que quer brincar com isso aí E fazer alguns testes também Ah, ela já está com animação da água também Tá pessoal, aqui ó Tá vendo? Na água ele já está com Com coisa bonitinha E para você que quer brincar com isso aqui Toma um pouco de cuidado Porque quando eu estou usando isso aqui muito Ele crasha o jogo Mas aí ele volta no seu último save Sem problema nenhum Só estou avisando mesmo Para ficar registrado E por último A última coisa que eu queria falar disso aqui É a animação do Wilson comendo aí Os anchovies Que ele põe as duas mãos na boca Desse jeito Que é uma animação De alguns tipos de comida Só queria mostrar o comendo dos anchovies Porque eu não tinha mostrado ainda Mas vamos passar então Para a nossa sessão de testes pessoal E essa primeira sugestão Foi do Lucas Gamer Ele falou o seguinte Já que o tempero do Warly é eterno Mas a comida perde O que acontece Quando uma comida com tempero Acaba sendo perdida Ou seja Será que ela devolve o tempero para a gente? Seria uma ótima ideia Já que a gente conseguiria Poupar um pouco do tempero Mas infelizmente Não é o que acontece Viu pessoal? A comida é simplesmente perdida E aí você perde o tempero junto com ela Já o Noopers Deu a sugestão De testar a forma de castor do Uri Com os cristais de mel Eu vou usar um código aqui Só para virar castor mais rápido E eu quero mostrar para vocês Que para uma árvore grande como essa O Uri precisa dar 4 hits nela Para poder resolver o problema Mas agora eu vou destransformar Vou comer aqui o meu A minha comidinha Com os cristais de mel E vou novamente me transformar em castor E agora vamos ver com quantos hits Eu vou derrubar uma árvore dessa aqui Então de 4 hits Eu passei para somente 2 Rapaz Usar o cristal de mel Nessa forma do Uri Para poder pegar bastante madeira É uma maravilha Porque olha a velocidade Que essa criatura Consegue derrubar as árvores Do seu porte máximo Muito tranquilo Nosso próximo teste Envolve o Nightmare Pie E como você sabe Essa tortinha aqui Vai trocar a porcentagem de vida Que você tem Com a porcentagem de sanidade Que você tem Isso significa que Se você tiver com 0 De sanidade E comer o Nightmare Pie Esse 0 de sanidade Vai para a sua vida E teoricamente você morreria Isso não acontece Porque o próprio Nightmare Pie Tem alguns status Por exemplo Ele te dá 5 de sanidade Então primeiro você ganha os status E depois acontece a troca Então por mais que você tenha 0 de sanidade Quando você come o Nightmare Pie Primeiro ele te dá o 5 de sanidade E aí ele faz a troca Então você vai ficar com 5 de vida Então vou demonstrar aqui para vocês Quando eu como a gosma do gloomer Eu vou ficar com 0 de sanidade E ao comer o Nightmare Pie Eu vou ganhar aqui Esse efeito dos 4 ou 5 de sanidade Que ele vai me dar E aí vocês conseguem ver Que eu ainda fico com 4 de vida Mas isso daí pode ser mudado Se você fizer duas coisas específicas Ou se você tiver com um Nightmare Amulet Que vai zerar a sua sanidade instantaneamente Ou se você tiver usando um bom Helm Que também vai zerar a sua sanidade instantaneamente Então toma muito cuidado Porque se você tiver usando um desses itens E comer o seu Nightmare Pie Você vai automaticamente se matar Como eu fiz aqui agora Mas essas informações que eu acabei de passar para vocês A gente já sabia Porque alguns outros youtubers já tinham falado Ou já tinham informado O que eu quero realmente testar Foi uma ideia do gosmento Que é saber se o Nightmare Pie Vai ter essa mesma interação Com o Enlightenment Aqui da Ilha Lunar Então eu vou comer o Enlightenment desse jeito E quando eu uso o Nightmare Pie Vocês conseguem ver Que tem uma transferência imediata Logo pode ser uma boa ideia Se você tiver com pouca vida Chegar aqui na Ilha Lunar Subir aqui o seu Enlightenment O máximo possível Como vocês estão vendo Aí vocês fazem o Nightmare Pie Depois e comem E aí Além de você já baixar automaticamente O seu Enlightenment Você também já vai aumentar Sua vida lá em cima E essa comida vai ser maravilhosa Para resolver os seus dois problemas De uma vez só Nosso último teste Eu vou pegar uma sugestão dupla Do Diabinho Gameplays E também do Demonaiota Mas o Diabinho Gameplays sugeriu Que se eu desse uma comidinha dessa Que é a gelatina Da cabra para o porco Que provavelmente o porquinho Teria ataques elétricos né Então vamos tentar ver isso daqui Ver se é verdade Bom, o porquinho comeu a gelatina Inclusive ele não dropa esterco Quando ele come a gelatina O que é uma coisa que na minha opinião É muito errada E eu tinha spawnado um Murmur Aqui para trás Para que a gente pudesse fazer aí O nosso teste E como vocês estão vendo Infelizmente o porco Acaba não ganhando o poder elétrico Da gelatina Mas eu ainda tenho esperança De que a sugestão do Demonaiota Funcione E a sugestão dele Era que talvez o Spice Se funcionasse aí no porquinho Então vou dar uma carne para esse porco Vou pegar o meu machado E vou dar só um hit Nessa arvorezinha menor Ou dois hits Isso E vamos ver quantos hits O porco destrói a árvore Três né Muito bem Então agora eu vou Dar essa carninha para ele Muito bem Eu vou bater duas vezes Nessa árvore aqui E quero ver se ele agora Não porco Essa aqui então Vem cá Aqui ó Isso Ó Um, dois E isso Vamos ver Um, dois, três É Então infelizmente pessoal Os porquinhos não ganham os buffs Mas seria muito legal Se eles ganhassem Né Muito bem pessoal Voltamos então aqui Ai meu Deus do céu Para a nossa série E os cachorros Eles estão sem som Ai Não Maldito Ai eu fui surpreendido Mas o verão Ele está Razoavelmente pulgado Porque os patos Ainda estão aqui velho Então eu vou usar os patos Para poder aí Matar os cachorros Para mim né Não vou ficar É Preocupado muito Com o bug do jogo E esses bichos aqui Eles vão acabar Morrendo todos E eu vou aproveitar Para pegar muita carne Ai não O pato maldito Me trollou Porque agora eu estou Sem meu walking cane Tá Ai tudo bem Ele Ai Não bicho Nossa vai queimar Muita coisa aqui também Será que eu consigo Pegar meu walking cane Ele sem o pato Me Causar maiores problemas É Eu acho que a resposta É não né Mas Eu Como vocês estão vendo Eu estou com bastante item Deixa eu fazer uma coisa Aqui antes Espera aí Eu vou ficar com calor Daqui a pouco Aí eu venho aqui Já faço isso Abro um item Um espaço aqui Pronto Magno narrador aqui pessoal E eu vim para o continente Para poder pegar Um pouco de esterco Para poder fertilizar E as fazendas E pegar mais Cebola E também Batata E coisas assim E aliás Essa é uma dica Que eu dou Para quem joga de Warly E tem muita gente Que vai me pedindo dicas Fala Magno eu comecei o mapa Agora como que eu faço Olha a primeira coisa Que eu te indico É que você faça Uma fazenda Pegue muito esterco Usa aquela tática Do air pig Que eu já mostrei Em alguns vídeos meus E aí você vai conseguir Então com uma gaiola De pássaro Também Dar os legumes E as frutas Para o pássaro E ficar multiplicando As sementes dele Para poder pegar mais legumes Isso funciona maravilhosamente bem Porque quando você precisar De absolutamente qualquer legume Você vai ter em mãos Mas aí Além do esterco Que eu peguei Para poder reproduzir As minhas cebolas Que eu ia precisar agora Eu precisava também pegar Uma manteiga De uma borboleta E pessoal A borboleta Tem somente 2% De chance De dropar uma manteiga Cara Eu peguei Mais de 100 borboletas E não vi uma manteiga Apesar de estatisticamente Isso não ser muito provável Já que 98% Da chance Seria borboleta E 2% Manteiga Mas cara Eu fiquei 5 dias inteiros Só matando borboleta Então eu tive que fazer Um corte gigante Para não matar vocês de tédio Mas eu vou mostrar Um momento Para vocês Que finalmente Dropou A bendita Manteiga E eu consegui pegar O peixe E tudo mais E vamos lá Fazer então agora As receitas Yes Nossa senhora Cara do céu Eu não aguento mais Matar a borboleta Jesus Cristo amado Nossa Cara Como essa borboleta Mano Eu Cara Sério Eu matei Umas 100 borboletas Para poder pegar isso daqui Muito bem pessoal Vamos lá então Começar com as nossas receitas E eu vou começar então Com a Dragon Chili Tá Essa receita Ela é maravilhosa Para o inverno Mas agora que nós estamos No outono É uma boa Porque dá para a gente testar Você vai precisar de uma Dragon Fruit aqui E duas Dragon Chilis Como eu estou mostrando E um complemento Eu vou complementar Com cogumelo Porque eu tenho bastante Ou posso complementar Com borboleta também né Porque eu acho que não vai Alterar aqui a receita Vamos ver o que ele vai dar Com a borboleta É Ele vai dar o Dragon Chili Salad Mesmo Tá Característica desse prato É que ele vai aumentar Sua temperatura Em 40 graus É isso mesmo tá 40 graus Durante o período Durante qualquer período Então muito cuidado aí Com esse momento Que eu estou agora Que é o começo do outono Ou durante o inverno Porque aí você vai te dar Overheating E vai te dar um problema Muito sério Como eu estou com algumas Pedrinhas resfriadas aqui Não tem tanto problema Vai dar tudo certo A nossa próxima receita É o contrário Eu vou fazer justamente Para calterar E aí para isso Você vai precisar então De dois aspargos E eu vou usar dois gelos Também tá Isso aqui Essa receita Vai fazer o gaspátio E o gaspátio Como eu disse Ele vai então Calterar O efeito dessa receita Ou então Ele vai ser ideal Para o período do inverno Certo Ai ó O ar ele ficando com frio Do período verão Perdão Ele vai fazer Com que você se resfrie Por 40 graus também E vai te permitir Ficar um dia inteiro Praticamente Sem se preocupar Com essa questão Toda do calor Então se você tiver Tendo mais problema Com o verão Ou mais problema Com o inverno Essas duas receitas Vão ser maravilhosas Para você já começar A lidar com elas E agora que amanheceu Vamos continuar então Ó Você tá vendo até Que o ar ele ainda Tá com frio Por causa da última receita Que a gente fez Então o gaspátio Como eu disse É muito eficaz né Mas vamos fazer então Agora a nossa próxima receita Que é a moqueca Então você vai precisar De um peixe Uma cebola Um tomate E um complemento Eu vou usar um gelo Porque o gelo Como eu disse É um ótimo filler Ele dificilmente Vai fazer com que Alguma receita Sua dê errado Nós vamos aproveitar Então e fazer O nosso próximo prato Que é o Fresh Fruit Crepe É esse daqui Pra você fazer ele Você vai precisar De uma manteiga Tá Que é Toda essa dificuldade Vocês viram eu fazendo Além disso Você vai precisar De dois de fruta Mas toma muito cuidado Com o Dragon Fruit Porque o Dragon Fruit Pode ser que faça Dragon Pie Então eu usei Uma romã E uma melancia Mas você pode usar Duas melancias Alguma coisa assim E por último Um mel Que eu já tinha antes Mas enquanto ele Tá ficando pronto Vamos falar sobre a moqueca A moqueca A moqueca Ela recupera 112.5 de fome Além de 60 de vida E 33 de sanidade Cara É uma das melhores receitas Que tem pro Warly Então essa comida aqui Ela é muito boa Pra você poder fazer Por causa disso Além dela recuperar Muita fome Ela é muito simples Então eu vou comer A minha moqueca Pra poder recuperar Todos os meus status De uma forma maravilhosa E olha Um peixe Um tomate Uma cebola Cara É o melhor prato do jogo Cara Do Don't Star Pro Warly Pelo menos né Mas vamos falar então Sobre o Fresh Fruit Sobre o Fresh Fruit Crepes Que também vai recuperar 60 de fome 150 de 60 de vida 150 de fome E 15 de sanidade Como vocês podem ver Ele tem uma pegada Muito próxima da moqueca Só que a moqueca É muito mais fácil de fazer Você não precisa da manteiga Você não precisa pegar mel Você não precisa de nada disso Cara A única coisa É que ele dá um pouco Mais de fome Se eu não me engano A moqueca era 112 Ou 160 Porque senão A moqueca é até melhor Mas a moqueca dá O mesmo tanto de vida E ainda dá mais sanidade Velho Não tem comparação né Fora que é muito mais fácil Fazer isso pra moqueca né Mas vamos lá então comer Também já recuperar Mais status E agora nós vamos fazer As nossas duas Comidas mais loucas Que eu acho aqui Do Don't Starve né A primeira é a Bone Soup Você vai precisar de dois Bone Shards Uma cebola E um filler E eu Pra filler Vou usar o gelo Tá E aí Você vai ver então Que ele vai ficar pronto Em 30 segundos Mas enquanto eu espero Ele ficar pronto Também já vamos fazer O próximo Que é O nosso Nightmare Pie Você vai precisar de dois Nightmare Fills Uma cebola Que eu vou colocar aqui agora E uma batata E uma batata pra completar Então olha só Ele vai recuperar 32 de vida Vai te dar 150 de fome E ainda 5 de sanidade Apesar de que a sanidade Não é tanto problema Mas saca só O que eu tô tentando dizer Tanto na praia Aqui dessa ilha lunar Né Essa prainha aqui Que tem aqui Tanto no deserto Vocês vão encontrar Muito coisa Pra pegar Bone Shard Quebrando as coisas E tem uma outra técnica Também Pra vocês poderem Pegar os dois Bone Shards E aí a única coisa Que vai ficar faltando É a cebola Porque o filler é muito fácil Você pode pôr um bear Você pode pôr um cogumelo Fica muito tranquilo Né Ele recupera Como vocês estão vendo aqui 150 de fome Gente É um prato Que recupera muita fome Pro Warly Ele é maravilhoso Tá Mas Eu vou dar uma sugestão Pra vocês Caso Esteja complicado Achar o osso Se você estiver jogando Em dupla E um colega seu Se matar Ele pode Ele vai virar o esqueletinho E quando você quebra O esqueleto dele Ele vai te dar Dois desse aqui Aí o Warly pode fazer Um coraçãozinho Com a glândula de aranha Que tira 40 de vida Mas ele vai recuperar 32 de vida Comendo o prato novamente Então com somente Oito Oito de 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 dano Que ele vai tomar Ele vai poder Reviver alguém E ainda recuperar 150 de fome Muito fácil Eu vou ficando por aqui Então pessoal Mas antes de eu ir embora Eu queria agradecer A Ana Clara Leal O Daniel Monteiro O Gablade Cruz Simon Ferro Samir Saraiva Júnior Ferdinando O Sem Ideia Eduardo Henrique Roger Rayan Duarte Franco KP20 O Raven Place Lucas Azevedo Cookie for Galaxy José Reschenbach O Hernando Santos Também Bruno Pessanha O Sam Swall After Sun Francisco Jorge Ian Kesley O Imarques Obrigado pela participação De vocês Também A todos vocês Que assistem o vídeo Que deixem o like E comentam Se vocês quiserem Um salve É só me pedir Aqui no vídeo Que eu mando Para vocês Grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau